Pode jogar essa daqui, velho. Aí até cabe. Obrigado. O Fer é um arruaceiro. O Fer é um arruaceiro. O Fer não tá performando. É, cara. Exato. É isso que eu quero ouvir de um coach. Não sou eu que vou largar o bastão. Porque eu tô representando essa. E eu não saio daqui. Mas você não vai largar o bastão. Vai passar o bastão. Não, não é negativo. Na família O Plano só tem maluco, Gauley. Você acha que algum desses caras aí não quer jogar? Você acha que você vai chegar com o DCM e vai falar que você não quer jantar três vezes? Nesse time só tem maluco, Gauley. Você acha que tem um cara nesse time que não quer jogar? É uma psicopata que o outro nesse time? Você acha que tem alguém que não tem dano, Gauley? Você quer a real da real da real? Se não tivesse isso, o TRK não tava lá. Ele já tinha ido pra um time bom. Ou tão bom quanto. Porque ele é foda e ele tá aceitando ficar em sexto lugar. Então eu acredito que ali é uma família. Porque se fosse pra pensar do jeito que vocês tão falando, ele não tava lá. Ele tá aceitando com a raiva de querer. Ele tá jogando. Então, mas eles não são maluco? Ué, você tá falando que desse jeito tem que ter um perdedor. Mas lá tem que ser ou você, do jeito que você tá falando, são seis caras vencedores ou seis perdedores. Porque em algum momento os caras tá aceitando que vai sair em algum mapa. E um vencedor não sai em mapa nenhum. Uma coisa são seis caras quererem jogar no máximo e um deles tem que ficar em cima. Não é. Porque só cabem cinco. Cara, mas eu... Uma coisa assim. Seis caras que estão lá e tem um peidando na tanga e pedindo cinco pra ele. Eu sou tão bom que eu não vou sair num, que eu sou tão bom que eu não quero jogar num time de seis. Eu não sou perdedor. Eu não quero jogar num time de seis. Peça a palavra. Faça por onde. Faça por onde. Seja um cara extraordinário que ninguém vai te tirar então. Agora, você querer passar um bastão, peida na tanga. Fer, vamos fazer o seguinte. Fer, é o seguinte. Vamos chegar à conclusão aqui. Que nós concordamos em discordar. Agora, eu vou te falar a real. Se nós tivéssemos um time de seis pessoas, Fer, eu tivesse jogado mal os dois primeiros mapas. Se você tivesse arrebentado no segundo e fosse no terceiro, você jogava no meu lugar. Tá vendo, Fallen? Tô te falando eu. Sem sacanagem. Você tem o direito de não deixar o jogo. Não sai. Mas eu tenho o direito de oferecer também. Eu jogaria no seu lugar porque eu não peido na tanga. Se eu ver o que você tá peidando na tanga, eu sou o primeiro a falar. Fallen, vai pra casa, irmão. Vai pra casa. Vai assistir no celular. Se você pede pra mim jogar no seu lugar, meu amigo, o que você tá falando pra mim? Se eu tô no time de sexto play, eu olho pro meu parceiro e ele fala, pô, mano, alguém joga aqui no meu lugar. Eu vou falar, por quê, irmão? Tá peitado, tá o quê? Tá quebrou um braço, tá o quê? O que aconteceu com você? Porque você não quer jogar, não quer representar essa porra. Você não quer ganhar, não? Você não quer ganhar junto com a gente, não? Não treinou pra caramba. Você não tem nível pra tá aqui? Então vai embora. Fer, um mês depois, ninguém vai lembrar se você jogou ou não. Só se você levou a taça pra casa. Talvez alguém não vai lembrar, mas você vai lembrar porque você peidou na tanga. Peraí, só uma coisa aqui. Perdão. Não, mas vocês dois aí, pelo amor de Deus. Antes de qualquer coisa disso aí. Mano, a gente tá ignorando o fato que existem funções e especialidades de jogadores em cada posição. É, mas aí que tá. Não, mas aí que tá. Mas isso é antes dessa questão do Fer, que eu concordo que é a tanga frouxa. Antes disso, dessa questão tanga. Tem a questão tática. Tem a questão tática. Que não é possível, eu falei. Você vai sair pro Fer jogar. Só que a gente precisa de você. De sniper lá, falem. Não vai botar o Fer ruxando que nem louco? É duro, mas... Não dá. Tem a questão técnica, a questão tática. Você precisa da pericola, não existe mudar em cima da hora, pô. Pra colocar eu pra jogar no seu lugar, você não quer ganhar. Eu garanto pra você. Você quer que a gente se foda. Mas aí que tá. Já tá aí o motivo pelo qual o Caio, por exemplo, já não sai nenhum mapa, né? É uma posição que é difícil fazer isso. Mas eu tô me colocando no local... Se ele estivesse jogando mal, tinha que botar outro capitão, então, não é? Não, se eu não fosse o capitão da equipe, e alguém tivesse funções para fazer minha função, eu ofereceria assim. Se fosse uma coisa totalmente nada a ver, basicamente, aí não pô. Bota um punch total, ok? Valeu. Mas eu falo em... Você sabe a sua função? Você sabe a sua função? Eu posso saber a sua função? Posso. Mas tem nuances, tem detalhes que só quem faz sabe, man. Não tem como você abdicar disso, pô. Concordo. Isso é um ponto forte, sim. Concordo. Taticamente falando, é uma loucura. Mas, meu amigo, quantas vezes já não ganhamos uma loucura? É? Pergunta pro Feira aí, que tava 3x2 pra nós numa trem. Não tem como uma loucura. Rodando base, fazendo padrão. Se tem um time de merdola, é a pô. Do SKLG, time de merdola, mano. Olha como é que eu vou contestar vocês agora, tá? 13x2 CT na trem pra nós contra algum time, um campeonato de face, sei lá. Trem, final do campeonato, último mapa, meus amigos, 13x2 CT. Quando eu vejo 15x14 pros caras de TR. 15x14 pros caras. Eu já tinha tentado passar 14 rounds de tática, não entrava porra nenhuma. Eu sou capitão do time, tenho que passar tática. Aí eu tenho duas opções. Vou peidar na frouxa e pedir ajuda, ou eu vou me manter macho pra caralho e falar, eu sou capitão e eu passo esse último round. Meu irmão, abri a boca e falei, galera, não sei o que fazer. Vocês têm que me ajudar agora, o que vocês querem fazer? O Ferzão puxou o bonde e falou, falezão, é rush mesmo. Por que que tu não falou pra ele, Ferzão? Você falou, você é um capitão frouxo, vai embora pro outro time. Eu não falei que ele é frouxo. Ele falou, meu irmão, e agora eu tô aqui. Eu falei que eu não falei que ele é frouxo. Porque se ele tivesse confi... Porque o negócio é confi... Se você não tá confiante pra jogar, você não tem que estar aqui, certo? Ele passou o campeonato inteiro bem. Mas um cara também, você tem que entender que você não precisa ser capitão pra você também entender o jogo e você pode ajudar o seu amigo. Ué, mas agora você vai achar uma esculpa pra, ué. Não, vocês estão fazendo xadrez 4D aí, não é? Não, exatamente. Você fala em vida e fala assim, mano, eu não quero passar tática não, passa alguém aí. Eu vou mandar ele tomar no... Agora, se você chega pra mim e fala assim, Fer, você consegue me ajudar em alguma coisa que eu falo, Fale, pode me chamar meio, banca pra mim que eu vou resolver essa porra. Foi lá e resolveu, certo? Ou não? É. Agora, se o cara feio e fala assim, Fer, mano, não vou passar nada não, porque, mano, tô com vontade pra sair no meu lugar, eu vou falar não. Concordamos em discordar. Não, discordar é importante. Desculpa, todo mundo passa dificuldade em qualquer coisa, você pode estar lá pra ajudar o seu amigo, mas se o seu amigo tá peidando na Tang e não quer nem se dar a chance de conseguir... Você acha que um cara que tá jogando mal, dois mapas, você acha que ele não tem chance de voltar, então? É, certo, certo. Hoje não, a gente vai descobrir agora. Pelo que eu tô vendo, por enquanto tá difícil. Se você não pensa mesmo, mas acha que você é bom o suficiente pra você voltar de uma dificuldade, meu amigo, você não tem como fazer nada na vida, porque tudo vai ser difícil. E aí, Gal, ganhamos a votação por questões éticas ou ganhamos a votação por mídia? Mídia, 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 mídia. Tá certo ódio aí, viu? É isso aí mesmo, mano. Tem que ter ódio. Ó, BRTT respondeu aqui, ó. BRTT, você conhece quem é o BRTT? Ele acabou de falar, deu um papo. Por quê? Porque é jogador, sabe? É jogador caro, jogador caro no peida na tanga. Agora, vocês do chat que votaram em peida na tanga, parabéns. Vão lá no banheiro e liga a sua pundinha que tá suja de bosta. A pundinha tá toda suja de bosta. É duro, velho. É duro, velho. É duro, velho. É, BRTT lúcido. O chat tá perdido, igual. É óbvio que é lúcido. O Pera, o nosso eu, o nosso eu, o nosso eu, ele vai ganhar no grito. Cara, o Pera, ele vai querer ganhar no grito, velho. O Pera vai ganhar no grito, sabe por quê? Por quê? Porque é o seguinte, porque vocês são a maioria coisa de mídia, entendeu? Não. Mas eu vou te falar, nunca duvide de um grupo de pequenas pessoas, porque o povo sempre foi mudado por pequenas pessoas. Sabe por que você não vai ganhar no grito? Então, poucas pessoas mudam o grupo. Sabe por que você... Então, já que... Já que o Fer não para, eu vou contar pro Fer o porquê. Você não vai me convencer por essa discussão. Nem quero, nem mais toma. Então, mas agora... Então, muta aí, muta aí, porque eu vou contar de qualquer jeito. Na minha vida, o meu sonho da minha vida era ser campeão mundial do CS. O sonho da minha vida, que era o sonho da vida de todo mundo do CS 1.6, era ser campeão mundial do CS. Quando chegou a situação, que o time entrou numa situação onde virou e falou assim, A gente tá em 5 e a gente precisa tomar decisões, porque o Bit, o Bit é um cara firmeza e o Bit precisa jogar, certo? O Bit, o Paulo chegou pra mim e falou, mano, o Bit tá aqui, ele quer jogar. E eu olhei o time, o time era eu, era o Fênix, era o Chuck, era o BTT e era o Tom. E eu virei e falei assim, mano, a gente tem o Bit e o Bit quer jogar. O Bit não precisa ficar de fora, porque eu posso ficar de fora, eu posso ser treinador dessa p... A gente pode ganhar o mundo. Ninguém virou pra mim e falou, tu é frouxo e a gente não quer um treinador frouxo. Eu virei o primeiro campeão mundial como treinador da história, velho. Pode, você pode, mas foi no meio do campeonato. Mas foi no meio do campeonato? Mas foi no meio do campeonato? Cara, foi no meio da minha vida. Não é um campeonato. Mas lá, então se você mudar de plano, você tá falando que quem muda de plano é fraco? Não tô falando, ué, mas no meio do rolê, cara, no meio do rolê, o Fallen, o Fallen, no round mais importante, não foi ele que passou a tática. Vamos começar pelo mesmo começo de história que você falou. Você tem que ser campeão mundial no CS, certo? Eu queria ser campeão do mundo. Como treinador, como a copa toda, como limpa, não interessa, você foi. Foi. Você já atingiu o seu objetivo, aonde tem fraqueza aí? Não tem. Então por que você tá botando essa história no bagulho que a gente tá falando de fraqueza, irmão? Cara, mas é que tá, porque não é fraqueza, você dá oportunidade pra um cara que tá melhor que tu jogar, velho. Você não faz isso no meio do maracatu rolando. Você faz isso no meio do campeonato. Vocês estão malucos, velho. O MIBR tá jogando o Mundial, Gal. E aí você, no meio do campeonato, fala, galera, vou ficar só de coach e jogar vocês. Sendo que você era um jogador. Cara. Isso é uma coisa. Outra coisa é, antes do campeonato começar, você sentir. Porra, galera, você ia adicionar mais como treinador do que como player. São duas coisas completamente diferentes, Gal. Cara, não é, velho. Você sabe disso, pô. É, velho. É esse o lance. Não tem, velho. Você pode chegar e olhar e falar assim, cara, vai ter dias que vai ter jogador ou momentos que não tá encaixando e a gente vai precisar mudar o plano no meio do rolê, velho. É uma vantagem que você tem. Vamos concordar e discordar, Gal. É, exatamente. É tudo bem. Temos o ponto A, temos o ponto B. Eu entendo o lado de vocês. Eu entendo o lado. Eu entendo o lado. Nós também entendemos o lado de vocês. Sim. Pior que isso é verdade. Não, detalhe. Se o time é ouvido pelo ódio, eu acabei de ver que eu sou... Eu sou um plano. Eu tô com ódio. Porque você não faz o plano. Não, mas tá com ódio porque sabe que foi a discussão, né, Gal? Eu tô tranquilo aqui, velho. Cara, um dia eu ouvi de um sábio, eu ouvi de um sábio monge, eu ouvi de um sábio monge, Fallen, aquele que a gente trocava ideia, ele falava assim, não há nada mais tranquilizante do que você saber que tá certo. Você tá tranquilo, Fallen? Você tá certo deitadinho no sofá, deixando que alguém tente ganhar por você porque você é fraco. Você tá tranquilo. Alguém não. Um companheiro de equipe, pô. Exatamente. Você é alguém que não é você. Não é você. Não é você. Eu não sou individualista nesse ponto. Eu penso no grupo, a esquema de mim. Você é um cagão. Você é um cagão. O que é isso? Você é o cara que se chegar na guerra, meu amigo, você não vai. O Fallen já foi deserto. Mas, Fallen, aprende a entender que a corporação é maior que o indivíduo. Exatamente. Quando o cara chegou pra você e falou, Fallen, você vai limpar a bosta. Você perdeu na tanga ou você foi lá... Eu limpei bosta pela corporação, Fer. A corporação é maior que o indivíduo. Então é isso. Na próxima que o cara te colocar na função de jogador, você vai lá e joga e cala porra sua boca. Entendeu? Porque se você treinou e tá bom, vai jogar. Ele ficou papo, Fallen. Ele ficou papo, velho. Não, eu tô papo porque, porra, é o cara que é minha dúvida a vida inteira. Ele tá falando que é um peida na tanga agora. Se você falasse antes que você era um peida na tanga. Ué, mas ele falou. O cara que ganhou tudo com você é colocar o time acima das individualidades, meu irmão. Então, e o que mudou? E o que mudou do Fallen de antes pra agora? Tá peidando na tanga agora? Eu ainda coloco, ué. Se eu tiver mal no jogo, achar que você vai ir melhor. Então, se você coloca a tanga, a vista a tanga e vai jogar. Vamo aí, vamo pro outro assunto. Exatamente, velho. Tá que pariu, meu velho. Tá que pariu. E aí